A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Na distância que separa de você, meu bem querer Meus olhos são verdes claros, iluminam meu viver Tenho brilho das estrelas na hora de escurecer Lorena cor de canela é a razão do meu sofrer As ondas do teu cabelo o vento pega a tremer Uma zonda doceana onde eu queria morrer Morena teu lindo nome que eu não canso de escrever A sua linda cartinha eu leio e torno a rever Teu nome tem sete letras, cada letra tem um dizer Sete lágrimas que eu choro, sete dias padecer É uma semana tão longa quando eu passo sem te ver Morena eu tenho esperança e oportuno a te dizer Que ainda vou ser feliz Bem juntinho de você Numa casinha modesta por entre as flores do IP Os dias serão mais lindos e a vida tem mais prazer Nossas almas sempre unidas até na hora de morrer E até na hora de morrer Nossas almas sempre unidas até na hora de morrer Em españa o tempo que eu não preciso Mas só não quizás se passem no suficiente E até na hora de morrer Obrigado.